Nooo! Ha ha ha! Desse busão pesadão aqui, olha a vida ali! Ha 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 ha! Olha a rocha aí! Toma esse combo na cara aí, amigão! Meus amigos do canal Ginergamer, sejam bem-vindos para mais um episódio da série Vigilante 8! Vigilante 8! Finalizar a quest dele! Última missão é a missão do chefão com o Molo! Fera, o busão do mal! Esse é top demais, hein? É em Utah, em Canyonlands! Então, vamos lá verificar qual que é a historinha do Molo na última missão dele! O Molo, que é um super fã do Sid Burn, que é o chefão do mal, né? Dos coiotes! Salve, Otávio Souza! Beleza? Lendo aqui, então! Ei, quem é esse filhote fofo, o rabo de Molo? Olhe, é a Sheila! A sobrinha de convoi! Rapaz! Ela quer brincar de gato e rato aqui no Canyon? Molo está com sorte! Sid Burn ficará satisfeito! Então, o Molo está zoando, está se gabando aí da Sheila, né? Lembrando, olha só que coisa, como a história é interessante! O Molo é o personagem do Vigilante 8 que tem o maior veículo! E a Sheila é dos Vigilantes, é do bem, é a personagem do game que tem o menor veículo, né? Então, o Molo está se gabando dela e chamando ela de rato! Bom, vamos lá! A missão aqui é destruir os Univista Motel! Então, partiu! E temos aqui na nossa frente, pessoalzinho aí, os Vigilantes! Vamos chegar chegando e que não é pesado, fera! Vai, dá de frente! Vamos abusar! Abusar do Molo, do Coyote Molo, desse busão pesadão aqui! Ele tem bastante dano, cara! Bastante dano mesmo! Vamos lá pegar essa vidazinha aqui! É bem legal jogar com o busão, ele é muito bom, cara! Eita, tem alguém atrás de mim! Tem alguém atrás de mim! Quem que é? Bazuca nele! Vai pegar, vai pegar! Hum, quase! Pera aí, deixa ele... Opa, tem um escudo aqui, ó! Está difícil, tem três contra um aqui! Vamos! Nossa, cara! Vamos, 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 vamos! Vamos que eu estou com um dobro de dano! Acabou, acabou! Vai morrer agora, fera! Vai morrer agora! Eita, eita, eita! Que... Sai, sai vazado, cara! Mano, se essas pedras, se essas rochas caírem em cima de nós, dá um dano lascado! Não, a vida é minha! A vida é minha! Prontinho, a van já foi destruída! Cara, o que 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 é isso aqui? Ah, não! Ah, não! O que que eu falei pra vocês, galera? Eu estava com a vida quase cheia! Uma rocha tocou em mim, simplesmente fomos destruídos! Toma cuidado! Vem aí, Thiago Milano, beleza? Leonardo! Michael está aí também! Mano, eu avisei, cara! Toma cuidado com essas pedras! Pelo amor de Deus! Vamos de novo, então! Dessa vez, vamos tomar cuidado com as pedras, ó! É o seguinte, para essas rochas saírem voando, é só você pegar uma munição, né? Nossa! Pega uma munição e atira nas rochas, nas montanhas, que aí sai a pedra, né? Sai essas rochas gigantes aí! Vamos lá! Primeiro, vamos pegar a munição! Vamos pegar a munição, vamos lá! Cuidado com as rochas! E é claro, vamos cumprir com o nosso objetivo, que é destruir o hotel, o motel, na verdade, né? Então, isso quer brincar, então? Chega aí! Toma! Toma o combo! Toma o combo! Já era, já era, já era! Toma! Já era, já era! Próximo! Próximo! Ô, tia! Pera aí! Pera aí que ela está cheia de munição! Pega as munições dela! Maravilha! Falou? Segura! Beleza! Olha a rocha aí! Olha as rochas aí! Se tocar em mim, eu já era! Vai, sai, 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 sai! Cara, quase! Vamos sair de ré aqui? Tentar sair de ré aqui! Aqui tem essa van, hein? Bagassando a gente! Ih! Possa já foi embora! Tá vindo aí a van ainda! Mísseo nela! Mísseo nela! Vamos sair de ré aqui, pegar o xzinho! Nos dá o dobro de dano! Toma esse combo na cara aí, amigão! Esse aí deu até dó, cara! Você viu? Bagassama, é isso aí! Só falta um agora! Primeiro vamos cumprir com o nosso objetivo, que é destruir o hotel! Enquanto isso, Skyhammer nele! Pegou! Pegou! Nosso Skyhammer acertou ele, hein? Destruir aqui... Rapaz, até agora não peguei especial! Não peguei um especial ainda! Bom, vamos... Opa, um escudinho! Tem uma rocha ali no meio! O nosso oponente está ali em cima das ruínas! Enquanto isso, vamos nos armar! Vamos pegar munição! Porque depois dele... Vem o chefão, que é a Sheila, fera! Depois é a Sheila! Então vamos nos armar aqui! Beleza! Vai! Sai daí! Oh, meu Deus! Ó! Vamos! Olha o busão, viu? Emperrado aí! Vamos pra cá! Tem que fazer toda a curva aqui agora! Vamos que o ET está aí! Ah! Sumiu! Olha o busão tapado, cara! Muito grande! Bom, teoricamente, se você ficar aqui... E o ET chegar... Ele vai pegar você... E vai levar você lá num... Num local aí bem... Bom, vai levar... Levará você para as ruínas! Mas o importante é que subindo aqui, sendo teletransportado pelo ET... Você pega várias munições! Ih, cara! O cara está vindo! O cara está vindo! Aê! É isso aí, ó! Vida! Só vida? Olha os mísseis me seguindo, cara! Vai vendo! E mais uma vida aqui! Beleza! Vamos lá, então! Prontinho! Vida cheia! Agora é só ir atrás do Slick Clyde, que é o nosso último oponente! Vamos destruir ele! Beleza! Especial! Slickinho! Chega aí, Slick! Só falta você agora! Chega chegando! Vai! Cheguei! Vem! Vem, garoto! Vem, garoto! Toma! Como na cara! Sheila está se aproximando! Vem, Sheila! Vem, Sheila! Vem, amiga! Vou tentar dar uma pancada só de frente com a Sheila! Vamos lá! Vamos lá! Vamos botar de frente com a Sheila! Tô com especial ainda! Maravilha! Cadê ela? Ah, ela está com especial, cara! Toma cuidado! Não! Filha da mãe! Eu esqueci, cara! O especial da Sheila! Toma cuidado com ele! O especial da Sheila, ele tira toda a sua munição! Olha só! Eu estava com especial e também com canhão, cara! E agora eu não tenho mais nada! Só tenho... Esse tiro aqui! Vamos lá, vamos lá! Pega ela, pega ela! É difícil chegar perto dela, hein? Cadê ela? Aqui! E vai! Especial de novo! Filha da mãe! Vai, vai, vai! Ai, quase! O especial dela é muito chato, cara! Pera aí que eu vou pegar ela! Cara, é só bater nela que ela morre! De novo, de novo! Vem de frente! Tá indo, cara! Ela é louca! Ela quer tancar a gente! Ó! A vida dela! Olha a vida dela! Tiramos metade da vida dela só batendo! Ó, vai morrer! Ela vai morrer! Não vou nem atirar! Não vou nem atirar! Só no jogo de massa mesmo! Foge não, Sheila! Vem aqui! Pega ela! Pega ela! Vamos lá! Vai, 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 vai! Só mais uma batidinha! É muito lerdo, cara! Mano, muito engraçado, cara! Maravilha! Segura o Skyhammer em cima de nós mesmo! Mais um! Mais um! Ó o Skyhammer! Aê! Morremos! Maravilha! Suicídio! E agora? Será que tá valendo, cara? Ó, nós morremos, aliás, eu me matei, porém, o objetivo foi completo e nós terminamos a missão, hein? Vamos lá ver a historinha aí do, do Molo! Ele é um jovem, né? Tá dirigindo no deserto, o busão dele, beleza! Ah, não acredito nisso! Nossa, ele, beleza, fez um percurso! Aff, mas é muito burro esse Molo mesmo, hein? O cara fez um percurso, ganhou no tempo, o prêmio dele foi um pedaço de pão, certo? E depois ele foi limpar o carro do Sidburn, que é o chefão do mal, né? Pelo amor de Deus! Muito burro mesmo, hein? Ele é fanático pelo Sid, então? É isso aí! Apesar de nós termos cometido suicídio... Que tem coragem! A quest foi completa, pois a missão já foi finalizada, né? Então é isso aí! Muito bom! Meus amigos, e olha só quem que é o próximo Sidburn! É, meus amigos, no próximo episódio, então, vamos começar a quest do chefão do mal, do Sidburn! Do Pica das Galáxias! Certo? Olha só que fera esse aí, hein? E esse é chique demais, hein? É, próximo... Próximo episódio vai ser com ele! Vamos completar a quest dele! Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado por vocês que acompanharam aí, tá? Muito obrigado mesmo! Nos veremos no próximo episódio, João Souto, Otávio Souza! Maravilha! Então, um forte abraço pra vocês! Eu vou ficando por aqui! Valeu! Fui! Música Estou aqui Conte pra mim